Dia 27 de abril comemoramos o dia de Santa Zita. Como uma simples empregada, sem estudos e culturas, Zita consagrou-se inteiramente ao Senhor, sem deixar a sua vida simples. O segredo da espiritualidade dessa santa era muito concreto, pois consistia em se questionar se aquela atitude que ela estava tomando agradava ou não ao Senhor. A família que Zita trabalhava não tinha o costume de tratar os seus criados com dignidade, por isso Zita sofreu muito nos primeiros anos. Ela foi maltratada pelos seus patrões e também pelos outros empregados da casa. Zita costumava ajudar e visitava os doentes nos tempos de folga. A caridade cristã fez com que Santa Zita tornasse bastante conhecida entre os mais pobres. Tudo aquilo que ela ganhava dos seus patrões, roupa, alimentos e mais, eram trocados, e ela doava a quem mais precisava. Sua caridade foi notada e considerada por uns patrões. Zita, porém, era cristã e buscava na oração a força para suportar toda a humilhação que sofria. Santa Zita é a padroeira das empregadas domésticas. Confira aqui na Glades Religiosos diversos produtos de Santa Zita. Legenda Adriana Zanotto